No vídeo de hoje, eu quero te passar 7 dicas de como tirar melhor proveito do Vray e do Photoshop. Como é de costume, eu já quero te pedir que se você gostar do vídeo, clique em curtir, compartilhe esse vídeo para o máximo número de pessoas possíveis para ajudar a gente a crescer o canal. E se você tiver alguma dúvida, algum tema, alguma sugestão de vídeo, escreve para mim, deixe um comentário ou escreve no meu e-mail que eu vou ter o prazer de tirar a sua dúvida. Eu sou Leandro Amaral, criador do Portal e Desenho, portal online de cursos para arquitetos, engenheiros, designers. E se você se encaixa em alguma dessas categorias ou simplesmente ama projetos, clique no link da descrição do vídeo para você conhecer os nossos materiais mais completos. Bom, no vídeo de hoje eu quero te passar 7 dicas que me auxiliam muito na hora de utilizar o Vray e o Photoshop. Dica número 1, posicionamento ou enquadramento da câmera na hora de renderizar. Eu já vi muitas pessoas que vai mostrar um projeto, acaba tirando uma foto assim de cima, ou assim, ou assim. E aí no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, eu não acho isso tão interessante. A menos que seja um drone filmando. Porque o ser humano, ele tem essa altura para ele ver daqui de cima. Entendeu? Então a menos que o efeito seja proposital, você olhando aqui de cima mesmo. Não meio termo, nem de cima e nem de baixo. Então qual seria a minha sugestão? Você clicar aqui nesse homenzinho para posicionar a câmera. E aí você clica aqui, por exemplo, pode ser no meio da rua. Ok? E aqui ele já habilitou a altura dos olhos. Então mais ou menos qual que é a altura da pessoa? Pode jogar em 1,80m, 1,60m, 1,70m. E dá um Enter. Beleza! Você já teve um enquadramento melhor? E aí vamos supor que você queira de outra posição. Pega o homenzinho, clica aqui. Mas Leandro, eu quero olhar mais para lá. Não, tudo bem. Joga na altura de 1,70m, por exemplo. E agora você clica no olho. E aí o olho você clica e arrasta. Está vendo que ele muda a direção do foco? Só que você está vendo aqui que a linha não está retinha, 100%. Como é que a gente resolve isso? Vindo em câmera, perspectiva de dois pontos. Pronto, deixou a linha reta. Linha reta aqui. Fica mais... No meu ponto de vista, fica mais profissional. Então a dica é, tenta procurar referências. E aí eu volto novamente aqui no site do ArchDaily. E olha como que foi tirado as fotos dos projetos. Então por exemplo aqui, arquitetura, residencial, casas. Como que o fotógrafo imaginou para poder tirar essa foto? E aí essa foto, mais ou menos esses ângulos que você vê daqui, você tenta transmitir no seu projeto. Entendeu? Por que que eu falei para você deixar a perspectiva de dois pontos aqui em visualizar? Desculpa, câmera, perspectiva de dois pontos. Que se você for analisar as fotos, elas são retas na vertical. Está vendo? Está vendo? Elas são retinhas. Então vale a pena você se atentar mais a isso. Dica número 2. Aprender a usar um renderizador. Aprender a dominar ele. Não adianta nada você vir e modelar. Não configurar o seu V-Ray. Eu vou resetar ele aqui. Não saber como é que configura o V-Ray. E apertar para renderizar. Vamos aguardar para ver o resultado. Simplesmente não vai ficar bom. Porque a gente precisa entender como é que se configura o renderizador. Como é que elimina as manchas, como é que elimina os estouros, as fugas de luz. Tudo isso a gente precisa. Então não basta só você vir aqui, modelar e não saber renderizar o V-Ray. E aí nós temos o nosso curso de V-Ray avançado. Tem o link na descrição do vídeo que vale a pena você conhecer para você aprender a dominar o SketchUp, V-Ray e Photoshop. Dica número 3. Vindo aqui nas configurações do V-Ray, em Output, tenta deixar o render final. Não é o render de teste. Pelo menos o render final na proporção 1,777. E aí você pode travar clicando no L. E aí você deixa em HD, 1280x720. E se possível em Full HD, 1920x1080. Quanto maior a resolução, maior a qualidade. Porém, maior é o tempo de render. Tá bom? Dica número 5. Das pessoas que não conseguem renderizar bem os seus projetos. Porque elas usam um renderizador ruim para SketchUp. E aí qual que é o renderizador que para mim, no meu ponto de vista, é o melhor. Porque é o que eu domino, porque é o que eu gosto. E eu vejo cada vez mais pessoas fazendo excelentes trabalhos com eles. Eu vejo meus alunos fazendo excelentes trabalhos com eles. É o V-Ray. Nada mais, nada menos que o próprio V-Ray do SketchUp. Então, volta a repetir. Se você não domina, vai em busca de dominar o V-Ray. E caso você quiser, nós temos um curso para isso. Dica número 5. Proxies. Se você chegar a ter mais de um objeto igual na sua cena. Onde, por exemplo, for vegetação. O que você precisa fazer para deixar o seu modelo mais leve e rápido na hora de renderizar? Transformar em Proxies. Tá vendo essas coisinhas feias aqui? São as vegetações. E por ser repetitiva, eu acabei criando em Proxies e duplicando no meu projeto. Então, como que a gente faz isso? Vamos supor que eu tivesse várias bananeiras dessas. Eu vou selecionar a bananeira. Com o meu V-Ray habilitado, eu clico aqui em Sport V-Ray Proxies. Eu vou selecionar aqui um local para salvar. Vou por aqui, por exemplo, Bananeira. E vou clicar em Salvar e vou dar um OK. Ele vai demorar um pouquinho porque ele vai transformar esse objeto em Proxies. E qual que é a vantagem dessa? Pronto, já transformou. Vou apertar a tecla M, tecla Ctrl e vou duplicar. Qual que é a vantagem dessa? A Viewport, que é que o modelo que a gente está vendo aqui fica muito mais leve para trabalhar. Deixa eu apertar para renderizar aqui. E na hora de renderizar, ele não vai renderizar duas bananeiras. Na parte técnica, falando assim. Ele vai renderizar uma bananeira, que foi a que você transformou em Proxie. E as demais bananeiras, elas vão ser informações iguais dessa outra bananeira, que é a do Proxie. Entendeu? Então, isso vai facilitar muito e vai agilizar muito o tempo de renderização. Olha aqui, começou a renderizar. E na verdade, essa bananeira é a mãe e essa aqui a gente poderia dizer que é a filha. Só que na hora de renderizar, ele está puxando as informações de uma e replicando para as outras. Se tivesse 10 aqui, ele renderizaria as 10, só que a matriz é só uma. Entendeu? Então, isso vai agilizar muito na hora de você trabalhar com objetos mais pesados dentro do seu SketchUp e V-Ray. E aí, depois que você renderizar, eu vou cancelar o render aqui. Fechar, beleza. Você renderizou, você clica aqui no Szinho para salvar, né? E aí, você vai selecionar em PNG. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai salvar sem fundo. E aí, é onde a gente entra na dica número 6. Como colocar Cell no Photoshop. Quando a gente salva em PNG, ele vem sem fundo. Igual está aqui. Está vendo esses quadriculadinhos? Significa que ele não tem fundo. E aí, a gente pode pegar o nosso render, pegar o nosso Cell e arrastar o nosso Cell aqui que a gente quiser para dentro do nosso render. Está vendo? E aí, Leandro, ele está na frente da minha casa. Então, é só empurrar ele para trás aqui. Vou apertar a tecla Ctrl T. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Vou enquadrar melhor. Pronto. Está aqui. Beleza. Temos o nosso Cell. Está vendo? Então, sempre salvar em PNG, escolhe um Cell, pega seu render, joga no Photoshop. Isso causa mais realismo na renderização. Em vez de usar o Cell dentro do próprio SketchUp mesmo. Eu acho que isso faz perder muita qualidade. Dica número 7. Lens Flare. Você vai no Google e vai pesquisar por Lens Flare. Então, vamos digitar aqui, por exemplo, Lens Flare. Você vai baixar a imagem. Isso aqui a gente usa para iluminação. Você vai escolher a que você quer. Você vai salvar no seu computador. E aqui no Photoshop, você vai arrastar essa Lens Flare em cima do seu render. Onde você quer fazer a iluminação. Eu vou jogá-la para cima aqui, para ela aparecer na frente. Vou apertar a Ctrl T e vou diminuir o tamanho dela apertando a tecla Shift. Está vendo? E empurrando. Então, tecla Shift e empurrando. Beleza. Posso colocá-la aqui em frente a essa luminária. E agora eu vou marcar aqui. Olha que bacana. Screen. Olha que show. Está vendo? Eu vou diminuir um pouquinho mais o tamanho dela. Então, isso causa muito mais realismo no seu render, no seu projeto. Vale a pena você usar e investir. No nosso canal do YouTube tem um vídeo um pouco mais avançado sobre as Lens Flare. E você pode acabar utilizando aí nos seus projetos. Se eu apertar Ctrl J, eu vou duplicar essa Layer de Lens Flare e arrasto ela para cá. Está vendo? Olha que bacana. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Clique em curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal. E se você tiver algum tema ou alguma sugestão, escreve para mim que eu vou tentar gravar esse vídeo para você. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho